Olá meus queridos eu sou Dmitry Cosma você está assistindo Cosma games e hoje vou jogar continuar jogando aqui o jogo que eu ajudei no desenvolvimento trabalhei na equipe de desenvolvimento do jogo driver San Francisco da Ubisoft um jogo incrível trabalhei no ano de 2010 e vamos lá eu já falei bastante no vídeo anterior então a gente tá continuando e vamos lá vamos continuar com a nossa aventura aqui que eu tô muito emocionado e rejogar esse esse jogo aqui a gente tem que fazer pegar o carinho e vamos apiar o cara é isso tá uma missão da cidade agora Beleza é uma missão da cidade e temos que chegar é tem um hitzone fica na zona e a não pode não podemos sair do hitzone né temos que parar o carinha lá o cara que tá sendo perseguido e se a gente sair da na zona por 10 segundos o cara escape a zona é essa vermelha aqui na casa do mar a gente tem que destruir o carro dele quebrar o carro dele dando porrada o cara ele patina muito o cara ele patina muito vamos lá vamos lá a rola foi boa antes então para quem perdeu o vídeo anterior só recapitulando eu trabalhei nas cenas na cenas de história nas canticinas do jogo uuuu uuuu cadê o carinha cadê 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 bote mas isso não impediu hoje trabalho também nas outras cenas eventual mente passamos incluímos o carro 1 abre aí ele vai ganhando pontos para poder desbloquear as missões de história eu comentei anteriormente que eu não tinha zerado o jogo por que chegou num momento que tinha umas missões de cidade que estão bem difíceis e eu não consegui completar e eu não conseguia continuar a história por causa disso. Temos que chegar no precinct, na delegacia. Eles são policiais, tá? Pra quem não sabe, o Johnny e o Tony. Você vê a diferença, né? A cidade do Driver San Francisco e os anos de desenvolvimento, a gente vê a evolução dos games nesse caso. É a mesma cidade, San Francisco, e aí a gente vê a cidade do Driver e a cidade do Watch Dogs, né? É uma coisa assim, é completamente diferente o nível de detalhes da mesma cidade, né? O nível de detalhamento gráfico que elas têm. Vamos lá, temos que chegar na delegacia. Ai, desculpa. Tem que ser com esse carro, tem hora que você tem que usar o carro. Tem hora que não dá nem pra dar zap, ó. Se você apertar o botão de zap, ele nem vai pro outro carro, né? Ai, que delícia pular nessas ladeiras de San Francisco, ó. Isso é legal. Ah lá, chegamos. Ai. É. Find Jericho. É isso que eu tenho que se concentrar. O que está errado com você? Não é isso que nós estávamos dizendo? Ok. Jericho Case Board. Começa de novo. O que sabemos? Jericho's escape was well planned and he had help, probably ex-military. He's still out there. Someone knows where he is, some lowlife. So we'll use them to find him. Maybe with this thing I can do, we've got the edge. Beleza. Aí, zapiamo. Ah, legal. Ah, se isso aí, curto. E aí, foi a revelação. Na verdade, o Tanner está em coma, todo esse tempo. Isso é uma projeção astral, assim, né? Sei lá, explicar isso. E agora mudou. Agora a gente tem dois níveis de zoom. Olha lá. Temos dois níveis de zoom. Temos que chegar no Dare. Cadê o Dare? Tá lá azulzinho. Chegamos. Beleza. Ah, o carro vai ganhando upgrades também. Você também vai ganhando upgrades. Trago o melhor carro para o trabalho. Acho o melhor ponto. É o desafio. Aqui a gente tem que dizer 800 metros em 45 segundos. Esse é o desafio aqui. Vai caindo. Vai terminando. Essa tá fácil. Essa fácil. Aí, conseguiu. Trunks. Olha lá. A gente ganhou o Will Power. Tudo que você faz, ganha Will Power. Gaste isso nas garagens. Minhas garagens. Minhas garagens. Minha garagem, ninguém me tira não. Vamos ver minha garagem aí. Olha aí. Agora vai ser momento de emoção na minha garagem. Vamos chegar. Vamos chegar na garagem e compre o carro. Eu fiz praticamente todas as animações das garagens. Praticamente todas. Vamos lá. Vamos ver. Tá vendo tudo que faz, ganha Will Power. Você faz um Near Miss, aí vai ganhando Will Power. Que é tipo um dinheiro do jogo. Ah, minhas garagens aí. Atenção. Epa, tem que entrar na garagem, né? Calma. Aí. Aqui você compra o veículo. Aqui tem as opções, né? A gente tem 1270. Vocês não estão vendo que eu estou na frente aqui. Então a gente pode escolher um veículo. Um Alfa Romeo, pode ser? Qual? Calma. Calma. Legal aqui, né? Ah, esse tem cara de ser rápido, não tem? Comprar isso. Compramos. Beleza. Selecione o veículo. Upgrades a gente não tem. Challenges a gente não tem. Atenção, minha animação, por favor. Não sei se essa é boa. Ah, ele aí lembra. Ah, que legal. É que a garagem que eu estou falando, porque eu praticamente fiz as garagens inteiras aqui, né? Receba alguma renda dos carros e garagens. As rendas são recebidas a cada 20 minutos. Compre mais itens para ganhar mais renda. Entendeu? Aí, já ganhamos. Tente a atividade que você desbloqueou. Vamos lá na atividade de desbloquear. Vamos com esse carro bonitão, né? Que a gente conseguiu. A trilha sonora desse jogo é incrível. Eu adoro a trilha sonora. Acho incrível. Ano 70, funk, é muito bom. Funk, funk, de verdade. Por favor. É muito legal. James Brown, essas coisas. Não sei se tem James Brown especificamente na trilha. Só para entender quem acha que funk... Quem não sabe o que é funk. Valeu. E eles melhoraram um pouco o gráfico também, que tem um certo blur na imagem. Um glow, não é blur. Um glow, quando a gente está de longe. Que isso não tinha que a gente desenvolver ele no Playstation 3, não. Não tinha esse detalhe. Espera aí, o que eu tenho que fazer? Não, já estou errado aqui. Será que tem que subir? Vamos chegar na atividade. Estão chegando. Estão chegando. Estas propagandas não tinham. Não tinha nada disso. Eu não sei se é uma coisa do PC. Eu não sei se as propagandas são de verdade. Talvez até tenham feito pensando em fazer propaganda de verdade mesmo. Olha lá. Está chegando a missão. Ah, desculpa. Você tem que parar na missão para habilitar. Desculpa, é X. Eu empurro. Pronto. Missão. Recompensa 2000. Complete o checkpoint para ganhar willpower. Eu acho que eu não vou fazer a série completa aqui no canal, não, pessoal. Eu não estou com intenções. Eu quero jogar um pouquinho e mostrar para vocês. Jogue qualquer veículo que você traga. Complete para desbloquear os carros. E replay a atividade para ganhar extra. Willpower. Por enquanto, está vendo? Isso não é missão da história. Isso daqui é missão secundária, mas é meio obrigado a fazer. Está fazendo parte da história, no fim das contas. Ah, é ruim. Pode mudar o carro? Não sei se pode mudar o carro. Pode, pode, mas não vou mudar. Mas aí tem a pegadinha. Você pode mudar o carro e ficar perto da linha de chegada, por exemplo. Claro que ele não deixa fazer muita sacanagem assim, né? Porque senão eu ia perder a graça o jogo. Eu ia quebrar o jogo. Eu gosto de virar a esquina com o freio de mão. Eu ia fazer isso na vida real. Zoando, hein, tressado. Vamos fazendo. Passamos ou não passamos? Passamos. Vai lá, vai lá, continua. Vai lá, vai lá, continua. Espero não tomar notificação aqui por causa das músicas. Vamos lá. Na época desse jogo não existia nem o YouTube. Existia, mas o YouTube era um negócio primário, assim. Beleza. 1900. Olha, eles falaram que ia ganhar 2000. Então foi meio ruim. Ganhamos 1900 só. Capítulo 1. Vamos lá. Com grandes poderes. Curte aí. Não sei se vai ter que adicinar agora. Não lembro. Ah, vai. Ah, é. Lembra dessa. Não sei se vai ter que adicinar. Não sei se vai ter que adicinar. Agora precisa comprar as garagens, né. Ela desbloqueou mais algumas coisas. Gran Torino, etc. E tal. E agora a ideia é essa, né. Se precisar. Essa é que dá pra comprar, né. Não, essa é que tinha já. Espera aí. Vamos ver a garagem. Aqui tem os upgrades. Habilidade. Aumento o tamanho da barra. Aumento o recarregamento. Token Finder. Aqui fala onde estão as missões extras. Multiplica o que você ganha de salário, vamos dizer. E câmera com mais desafios. E aqui os challenges, que são os desafios. Que isso daqui eu desbloqueei com o Uplay. Olha lá. Eu desbloqueei com o Uplay. O Uplay. Uplay isso daqui. Vamos usar uma aqui. Vamos fazer um desafio aqui do Uplay. Vai. Vamos ver como é que é. 20 mil. Deve ser difícil, hein. Isso aqui é pra cara que é bom jogo de carro. Aí pra mim não serve. A Golden Gate aí. Pra mim não dá. Eu sorri pra caramba o jogo de carro. É legal que quando a gente criava cutscene, dava pra gente selecionar o mood da cena. Que era, por exemplo. Aqui é um lugar nublado, né. Tá vendo? De selecionar, se não me engano, acho que noite também dava. Não lembro. Acho que dava. A cor também da cena, a colorização. Mais pôr do sol. Era legal. Eu lembro que tinha uma possibilidade. Eu lembro que uma vez eles, durante o desenvolvimento, chegaram a levantar a hipótese do jogo ser preto e branco. Ou pelo menos as cutscenes. Acho que não era o jogo. As cutscenes do jogo iam ser preto e branco. Graças a Zeus, desistiram desse banner. Acho que não ia ficar legal não. Estragar todas as cutscenes. Ainda bem que voltaram atrás. Mas foi um teste, né. Durante o desenvolvimento foi um teste. Pra ver se ficava bom. Eu lembro que eu cheguei até a fazer uns testes. Pra ver como ficava. Mas não achei que ia ficar legal não. Ainda bem que desistiram. Vamos lá. Estão em quarto lugar, né. Parabéns. Mas não estamos tão ruins aqui, ó. Os outros estão perto. Vamos ver. O que eu acho legal é que tem muita missão nesse jogo. Ele tem muita missão. Um jogo bem grande. Inclusive, como eu falei. Acho que não vai dar pra gente terminar aqui no canal. Depende. Se tivesse boa audiência. Se o pessoal curtisse. Fazia mais. Mas assim. A minha ideia iniciar era revisitar um pouco só. Lembrar, né. Desse meu período da vida aqui que eu desenvolvi esse jogo. Tem nostálgico ultimamente, né. Eu estou aqui trazendo aqui para o canal várias coisas antigas. De várias épocas, inclusive, né. E precisamos dar caminho para o novo também, né. Não é só o velho. O novo também, né. Tem que ver o novo. Mola para frente também. São 20 checkpoints. Estão bem ruins aqui. Ah, não. Já passamos aqui. Não é o segundo lugar. Bom, ok. Se eu tento fazer a virada perfeita, eu não consigo. E eu não, em jogo de cara, eu tenho problema que eu não gosto de usar o freio. Eu nunca usei freio em jogo de cara. Então, é o problema. É o problema. Ah, esse pulo é legal. Ah, vamos perder. Perdemos a corrida. Parabéns. Não ganhamos nada? Não ganhamos nada. Você está maluco. Não ganhamos nada, não. Tá, voltou para a garagem. Aqui tem os veículos. Ah, mas ganhamos dinheiro. Eu acho que ganhamos. Estamos nos 7.500. Alfa Romeo, Audi. Deixa eu ver o que temos de novo aqui. Caramba, é o rápido, né. Você vê que é legal. Eu acho que o jogo, ele saiu, parou de ser vendido. Justamente por problema de licenciamento, né. É um problema isso, o jogo que você faz licenciamento com carro real, né. Porque. Porque fica difícil, fica difícil. Isso aqui é um homem sacário, né. Isso aqui é ruim. Vamos ver o que temos de bom aqui. Dodd a gente já comprou um, não comprou? Já comprou esse. Ou não? Ah, não. A gente comprou um pontinho aqui. Vamos comprar esse Dodd, então. 2000, compra esse. Pronto. Pronto. Olha a minha garagem aí. Curte minha garagem aí. Calma. Olha aí, acho que é a mesma. Não? Ah, é a mesma. Como do carro, tá vendo? Olha lá, agora a gente pode ver no mapa, tem um monte de missões desbloqueadas. Mas eu só não me engano, o de estrela é o... é a missão... do jogo, é isso? Eu não lembro, deixa eu ver aqui. Eu não lembro, tinha que ver um... Tem um mapa, acho que tem um mapa, acho que tem um mapa. Ah, tem um mapa. Então, olha, é isso. Missões... Mas ele não explica o que é especificamente a missão, né? Ah, tá. Que seja. Baixar aqui. Apesar da música ser muito boa. Joga um dos que tem a trilha sonora mais bacana que tem. Agora acho que desbloqueou a cidade inteira, se eu não me engano. Olha o cartaz. Eu não sei se isso é verdade. Talvez seja. É fácil gerenciar, né? Teoricamente, é fácil gerenciar isso daí. Ah, vou pular. Vou pular, vou pular, vou pular, vou pular. Ah, é. Mas eu acho que deu pra dar uma ideia do jogo, né? Um dia, quem sabe, se o pessoal quiser muito, se der boa audiência, eu troco o jogo completo aqui pra vocês. Vou ter que suar sangue aqui pra... Não, isso aqui é a missão de coisa. Eu vou ter que suar sangue pra conseguir, mas... Eu trago, de repente. Se tiverem afim. Ó, pra fazer as missões, você precisa zapiar o carro. Olha lá. Vamos fazer uma missão dessa. Ó, agora a gente tem que fugir da polícia. Vamos lá. Temos que fugir da polícia agora. E também, e, tá vendo, essas missões, não dá pra gente dar... Zapiar, claro. Aqui o truque é só no freio de mão aqui. Só no freio de mão. Tem que ser em algum momento que o pessoal não tá esperando que você dê uma virada. Nossa, difícil. Você vai ver como eu sou bom no jogo de carro. Vai lá, vai lá, atender. Vai lá, fode. Ó, se você ficar parado, você vai buster. Aqui tem umas missões de stunts. Você viu esse negócio azul? É uma missão de... É uma missão de, como chama? De dublê. Referência também ao Steve McQueen, né? Esse jogo, assim, é uma... É uma homenagem ao Steve McQueen, praticamente. Steve McQueen e a turma dele. Os inimigos são muito, são muito, são muito, a inteligência artificial do jogo é muito forte. Esse é o problema. Eu acho que eles deviam ter dado uma emburrecida um pouco mais, né? Na inteligência artificial, tá vendo? Que é muito forte. Eles são muito, muito, muito rápidos, muito, muito, muito espertos. Nossa, só passando embaixo do caminhão. Nem lembrava que dava por isso. Aqui, acho que não vai dar, hein? Acho que agora vai dar. Tá vendo? Aí tem o tempo. Você tem que ficar esse tempo nos... Fora dos policiais. Fora da sua área. Já não deu, de novo. Parou o tempo, tá vendo? Ficou aqui um minuto e meio, eu acho. O que a gente tem que fazer é deixar os caras fora, né? Acho que agora vai dar. Aí. Nove, sete, seis, aí. Agora vai dar. Ah não, aquele um minuto e meio, se ficar na área do policial, você perde. Legal. Sorte que tá bem perto aqui. Você tem ganho? Calma. Tem que encontrar a galera. Aí. Boa. Esse garoto, Ordel, está tentando trabalhar seu caminho para a organização Jericho? Eu não posso deixar essa oportunidade passar. Eu vou ter que ajudá-lo de qualquer forma que eu puder. É isso, pessoal. Isso que eu queria trazer aqui pra vocês. Acho que deu pra conhecer um pouco, né? Deu pra entender um pouco. Se vocês quiserem, eu trago mais aqui. Comentem. Se der audiência também. Não adianta. Se vocês só quererem e não der audiência. Pessoal não assisti. Mas, opa. Mudou um negócio aqui. O que que era isso? LB. Eu nem lembro o que que é isso aqui. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí pra gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E clique no sininho de notificação pra você perceber as novidades. Quem sabe no futuro eu traga mais driver aqui. Não sei. O tempo dirá. Por enquanto, por enquanto não. Mas, quem sabe no futuro. Beleza? Valeu. E até a próxima.